E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Hernandes. E hoje eu vou dar uma dica pra você aí que gosta de tomar albumina. Não é todo mundo que consegue tomar albumina porque tem um gosto muito forte, principalmente essa albumina, que é a albumina pura, né? De ovo, claro, de ovo desnatada. Tem muitas pessoas que não tomam simplesmente por causa do gosto, que não é bom. Mas eu vou ensinar pra vocês hoje como tomar albumina aí de uma forma saudável e também apetitosa, né? Pois desse jeito vocês não precisam se preocupar com o gosto. Primeiro, galera, nós vamos precisar de leite desnatado. Geralmente eu utilizo duas colheres de granola, né? Pra deixar um pouco mais fibrado o negócio, né? Certo? Eu vou utilizar três, né? Porque essa foi muito pequena, né? Tá caindo dentro o negócio que gravando com a mão é complicado. Vamos utilizar, galera, meia colher de Nescau Light. Eu vou utilizar também um pouco de canela. O que vai ajudar muito na mudança do gosto será a canela. E a canela, se vocês pesquisarem, a canela é muito boa pra quem faz atividade física. E por último, nós vamos estar utilizando apenas três colheres da albumina. Eu vou utilizar três colheres. Que também não precisa ser muito, pois é bom economizar, né, galera? Lembrando que são três colheres caprichadas. Tem muito cuidado pra não cair, pois ela é muito mole e muito fácil. Como eu tô gravando com a mão, eu já disse. E por último, nós vamos usar uma banana. Também ajuda aí por causa das suas fibras. Eu recomendo que vocês liguem primeiro o liquidificador com o leite e a banana. E depois vai adicionando o resto do material, certo? Galera, o certo é vocês baterem aqui na velocidade máxima por mais ou menos um minuto a um minuto e meio, certo? Pra poder quebrar todos os grãos aqui da nossa granola, certo? Galera, depois da vitamina batida, ela vai ficar com essa cara, certo? Pode acreditar, fica muito gostoso. E eu conto com você pra me ajudar no like e deixar um comentário aí pra uma sugestão de um próximo vídeo, beleza? Depois que vocês baterem, é só tomar e bom apetite. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal, compartilhe com seu amigo, tá? Em breve eu estarei mostrando aí os meus resultados. Eu estou apenas com duas semanas na academia, estou voltando depois de dois anos. E mostro pra vocês os resultados. Eu estava com 87 quilos. E confesso pra vocês que já perdi bastante. Não vou falar agora pra não dar spoiler. Mas eu conto com você pra se inscrever no canal, deixar e marcar seu amigo aí, né? Pra que ele venha compartilhar com todos vocês. Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.